Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog EletrônicaParaTudo.com. Tudo bom com vocês? Estou olhando para vocês aqui pela câmera do computador, mas eu não vou ficar olhando para vocês porque vou ter que olhar para a tela e estou também aqui com o meu protótipo, mentira, meu croquis no desenho para que eu possa copiar, na verdade já está feito e eu vou projetar para vocês num novo software que a gente raramente, acho que nunca falamos aqui no nosso canal, que é o Fritzing. Já ouviu falar sobre o Fritzing, pessoal? Fritzing.org. Esse é o endereço eletrônico do website deles e é um software que a gente pode ir lá fazer o esquemático da placa, dá até para construir PCB e a partir dali mandar fabricar. Ele não dá para simular pelo que eu sei até agora. Se eu estou equivocado, você por favor me corrija. Pessoal, então a gente está aqui, vocês estão vendo o nosso blog, eletrônicaParaTudo.com, está aqui o endereço acima. E bacana, está aí, o último post nosso lá de 2019 ainda, faz pouco tempo, 7 dias. Beleza, temos aí o nosso blog, vários posts, vejam vocês, já temos muitos, muitos. Para quem não conhece o blog ainda, é eletrônicaParaTudo.com, tá? Se inscreve aí no canal, deixa teu gostei, se tiver que deixar o desgostei, fala o porquê, mas vai até o final do vídeo, né? Porque não dá para julgar a coisa pela capa. Olha, em dezembro de 2019 a gente fechou com 8 posts e assim a gente vem, graças a Deus, fazendo desde fevereiro de 2017. A gente vem lá para o nosso terceiro ano. Bacana. Beleza. Pessoal, é o seguinte, dando continuidade aqui, esse é o vídeo número 2 da série, uma nova série, a gente sempre prepara novas séries aí no canal, YouTube, no Instagram. E para quem está lá no nosso canal do Telegram, canal do Telegram, t.se, ou .ma, acho que é .se, barra eletrônicaParaTudo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, quem quiser é só entrar no canal do Telegram. É um canal, ou seja, vocês veem tudo que eu posto, mas não conseguem digitar para mim. Por isso eu sempre deixo disponível para vocês, rodrigocosta.com. barra eletrônicaParaTudo.com. Ou, aqui no nosso blog, vocês veem aqui, ó, formulário contato, acabei de clicar. E a partir daqui, eu recebo a mensagem de vocês, ó, só o nome, e-mail, o assunto e a mensagem. Eu recebo a mensagem de vocês e respondo a todo mundo. Beleza? Pois bem, agradeço aí quem está até agora, que escutou aí tudo isso. Mas o lance é o seguinte, voltando para o início do blog, e como é o vídeo número 2 da série, é uma minissérie. Mas eu comprei aí o jogo O, eu tenho o jogo O em cá, tenho o Monopólio, tenho outros jogos de tabuleiro, e muitas das vezes é muito chato ficar jogando aquele dado. Por quê? Porque ele cai no chão, porque ele vai, ele quebra, porque a gente perde, porque o gatinho, o cachorrinho, pega o dado. Então, gente, quem mexe com eletrônica, nada melhor que um dado eletrônico. Existem mil e uma maneiras de preparar um dado eletrônico, não é? Pois bem, eu já preparei aqui no nosso canal, com a placa Franzininho, que eu vou mostrar para vocês aqui em primeira mão, ó, nessa câmera. A placa Franzininho aí, ó, do amigo Fábio Souza. Não sei se a câmera pega. Essa é a versão 1 da placa do Fábio, lá do portal embarcados.com.br, se eu não me engano. Tá, uma placa open source também. E eu ajudei nesse projeto em matéria de adquirir placas, né? Mas o mérito vai todo para o nosso amigo Fábio Souza aí, que há tempo eu não falo com ele. Mas é o seguinte, pessoal. Eu agora resolvi botar o projeto que a gente já tem um dado eletrônico, fez na Franzininho. Mas a Franzininho não é... Identicamente igual a Arduino Uno. Para quem já conhece esse blog aqui, ó, podem vir aqui, ó, Roduíno Shopping. Observa aí, ó, o mouse aqui, ó. Cliquei. Observa aí. Roduíno Shopping. E o que que é isso? Aqui, ó, é onde vocês veem essa placa. Tá vendo aqui na tela, ó? A Roduíno, versão 2 já. E aonde aqui a gente apresenta, ó. Tem aqui a placa, onde tem também os componentes que ela utiliza e por aí vai. A gente tentou fazer um trabalho bem bacana. E a partir daqui você pode até adquirir, ó. O kit da placa completo. É só clicar aqui no botão do Comprado, Pago e Seguro. A partir daí você compra onde você quiser, onde você estiver. O preço do kit completo, onde inclui até o módulo CP2102, ó. É o CP2102. Vamos ver lá se a câmera pega. Tá aí, ó. Com direito a cabinho e tudo. Sai por R$69,90. Mas só a placa também, se você quiser, tá aí. Por bem, a partir daqui você... Pra quem não sabe, agora tá sabendo. Então Roduíno Shopping aqui no nosso blog vai ter a placa Roduíno. Eu tô pensando também em colocar aquela placa testador de acopla do óptico, mas ainda não coloquei. Por quê? Porque eu tô aceitando encomendas da placa de testador de acopla do óptico. Rodrigo Costa, roboeletronicaplano.com Bom. Mais uma vez. Então eu mostrei pra vocês a placa Roduíno. E eu tô utilizando essa aqui. Tô voltando aí pro início do blog. Tô utilizando essa aqui, ó. É o meu protótipo aqui da mesa. É uma placa que eu utilizo sempre. Na bancada eletrônica. Tá. Não tá dando foco, né. Mas. Tentar. Bom, dá pra ver que aí... E Rodrigo, o que é essa parada aqui embaixo? É uma placa que a gente fez para gravar bootloader. Ou seja, quando eu compro esses microcontroladores ATmega328P virgens, tá. Seja da China ou do Brasil. Eu programo eles através dessa plaquinha que a gente criou aqui. Tá. É uma plaquinha feita literalmente na bancada eletrônica. Gravador de bootloader. Por bem. Vamos utilizar nossa placa Roduíno V2. Para fazer o dado eletrônico. Por quê? Antes tínhamos feito nessa. E agora vamos fazer na nossa. Que é totalmente baseada na placa e no funcionamento da placa Arduino Uno. Então se torna mais fácil. Inclusive a programação da placa Roduíno V2, para quem tá chegando agora. É simplesmente assim, ó. O CP2102, que tá aqui. O módulo que isso aqui é um módulo de conversor USB. Eu vou, plugo ele bem aqui. Tá identificado na placa também. Bem ali, ó. E a partir daqui, a partir daqui, a gente programa esse microcontrolador e coloca o nosso dado eletrônico. Por bem, pessoal. Deixa eu arrumar aqui do lado que eu fiz uma baguncinha básica. E eu fico feliz que vocês tenham prazer em assistir aqui a gente no canal. O Rodrigo Costa falando pra vocês com muito carinho, com muito respeito, com muita atenção por todos vocês. Por bem, bora criar essa placa? Eu vou dar um pause aqui agora? Não. É só questão de mudar de programa. Mas eu já vou avisar vocês antes, pra não deixar nada de corte. Não tem corte pra esconder nada de ninguém aqui. É pra mostrar pra vocês o seguinte. Mostrei aonde a gente quer fazer o nosso dado eletrônico. Vamos utilizar o quê? Uma matriz de LED 8x8. Uma matriz de LED 8x8. Ou seja, 8 LEDs em cima, de linha, 8 LEDs de coluna e 8x8, 64. Então vão ser 64 LEDs, ok? A partir daí, vamos interconectar esse módulo, matriz de LED, com a nossa placa Roduíno, que é baseada na Arduino Uno. E vamos ver o nosso dado eletrônico. No final disso tudo, se tudo der certo, eu vou montar numa caixa de papelão. Vou embutir, embarcar tudo ali, pra gente falar assim, É, esse cara é meio doido. Mas se a gente só tem caixa de papelão do correio, ainda assim dá pra gente ter um jogo bacana, pra jogar lá com o pai, com a mãe, com a filha, com o irmão, com o tio, com a sogra. Aperta um botão, sorteio o número de 1 a 6, que é um dado, e vou lá. Beleza? É um segundo. Bom, pessoal, tô de volta, e é o seguinte. Tava aqui ajeitando o programinha aqui no papel aqui do lado. Fechamos o blog, vamos lá, ó. Agora vocês estão vendo aqui, ó. Vou abrir o Fritzing. Vai ser nesse programa que nós vamos trabalhar. Tá aí. Fritzing, que é aquele que eu falei, fritzing.org, download gratuito, um arquivo novo. E, pessoal, tenham paciência, porque faz muito tempo que eu não mexo com esse cara. Então, eu vou criar aqui do zero com vocês. Beleza? Vamos ver. Cadê? Tá aqui. Protoboard, tem esquemática, PCB, código, mas a gente quer criar na protoboard. Tudo bem? Então, tudo certo. Tá aí a protoboard. Nem sei mais como tira o zoom. Diminuir um pouco aqui. Pronto. E... Zoom, zoom. Tá, tá aí. Anda. Beleza. Vamos lá. Pessoal, a gente precisa aqui, então, de uma placa Arduino Uno de cara. Vou botar aqui, procurar. Tá aí, Arduino Uno. Enter. Vamos lá ver. Rotoshield e tal. Eu queria a placa Arduino Uno. Tá aí, Arduino Uno, revisão 3, é a básica. Então, vamos lá. Essa é a placa que eu quero, bem aqui. Bom, dá pra gente fazer o que com ela? Dá pra diminuir? Será que dá? Não sei. Não me recordo. Acho que não dá, não. Então, pronto. Tá aí a nossa placa Arduino Uno. Pronto. Tá ela aí. E a nossa protoboard. Beleza? Então, é o seguinte. Baseado no Arduino Uno, porque... Ah, Rodrigo, mas tu não vai criar com a placa Arduino, que é essa placa aqui, né? Tá lá, ó. Roduíno V2. Sim. Mas, pessoal, essa placa nossa, ela tem funcionamento idêntico da Arduino Uno. Com uma grande diferença, né? A gente utiliza um regulador de tensão muito mais parrudo, que é o LM7805, que o AM1117 da Arduino. Tô falando desse cara aqui, ó. Mas, serve pra vocês. Não tem enganação aqui, não. É mais parrudo mesmo. É uma pena que ele não foque, né? Deixa eu ver se vai conseguir assim. Tá aí, ó. Enquanto no Arduino Uno, pessoal, ele é fraquinho, fraquinho, fraquinho. Pessoal, tem a mania de botar, ligar a fita de LED aí na Arduino Uno e ver o bichinho fritar. Mas, beleza. Vamos pra lá. Então, o que a gente precisa é o seguinte. Agora, a gente tem que fazer ligação. Já temos Arduino Uno. Agora, a gente precisa do quê? Do nosso display, né? Da nossa matriz de LED. Como é que a gente pode botar a matriz? Será que ele acha? Não. Vamos lá. Oito por oito. Será que ele acha? Achou aqui. É uma parada. Será que é esse, ó? Oito por oito é com maxi 7,219. Vocês estão vendo aqui onde eu estou clicando o mouse? É justamente esse cara. Esse não. Esse aqui. Não. Esse aqui também não. Então, o primeiro é o mesmo. Esse cara aqui, ó. É bem esse cara que a gente quer, ó. Utiliza o CI maxi 7,219. É justamente esse cara que a gente precisa. Então, o que eu vou fazer? Vocês estão vendo que tem pino aqui e tem pino lá. Porque elas são escalonáveis. Eu vou girar aqui. Vamos lá. Ver se a gente consegue. Tá aí. Giramos. E vamos ligá-la aqui, ó. Vocês observam os pinos aqui, ó. Vermelho e tal. Junto da protoboard. Não está encaixando muito bem. Mas, fez contato. Vocês podem ver aqui. Pelos pinos. Verdes. Beleza? Show. Então, tá aí, ó. Se eu clico aqui, ó lá. Ele está no CS. Se eu clico aqui, está no CLK. Se eu clico aqui, está no DIN. No GND. E no VCC. Fechou. Tá? Esquece o restante do lado de cá. Show. Por aí, tudo bem. Mas, o que a gente precisa? Além disso. Ah, mas, Rodrigo. Tu não vai botar o programa aí, né? Realmente, pessoal. O programa vem no terceiro vídeo da série. Que eu vou mostrar o programa basicamente para vocês. Mas, eu vou liberar também para vocês. Linha após linha. Na descrição do vídeo, lá no final. Mas, nesse vídeo aqui. A gente está montando o layout eletrônico desse circuito. Utilizando a Arduino Uno. Que é a nossa Arduino V2. E todos os outros acessórios e componentes necessários. Mas, depois daqui, eu vou mostrar basicamente isso aqui montado na protoboard. Que vai ser o vídeo 3. E assim a gente vai caminhando. Show. Bom, a gente tem aqui o display. Não adianta botar só o código no Arduino Uno aqui. A gente precisa de alguns componentes mais. Que é o quê? Um push button. Para que a gente possa apertar. E o número girar aqui nesse display. Beleza. Vamos procurar aqui. Push button. Push. Vamos lá. Hum. Ó. Switch momentâneo. Beleza. Momentâneo. Vamos ver esse cara aqui. Ou esse aqui. Vamos ver esse aqui grandão. Para ver se... Apesar que esse aqui... Será que ele pega legal aqui? Eu não sei. Não gostei desse aqui não, pessoal. Vamos ver... Esse basicão aqui. Também não. Não gostei também não. Vamos ver esse aqui. Bem. Esse aqui eu gostei. Pequenininho. Show de bola. Show. Temos aqui um push button. Tá lá, ó. Switch momentâneo. Momentâneo. E vocês vejam, ó. Se eu clico aqui, ele tá lá no pino 1. Se eu pino aqui... Tá, tá, tá. Tá tudo aqui. Esse fritzinho é bacana porque ele mostra o que a gente tá conectando. A gente sabe que todo push button, geralmente precisa de um resistor. De um pull up ou pull down. Bota pra baixo, puxa pra baixo ou puxa pra cima. Pra garantir o estado, lógico. Zero ou um. Eletrônica digital é isso. Zero e um. Ah, Rodrigo, agora tem a eletrônica quântica. Não, ainda não tem não. Vamos com calma. Ainda estamos no zero e um. São números binários. Então, a gente vai precisar de um resistor aqui, ó. Resistor. Vamos procurar um resistor. Aí, ó. Uma porrada. Bom, tem aqui o quê, ó. Resistor. Vamos pegar um resistor aqui desse, comum. Um, certo? E vamos colocar aqui no pino. Um. Mas vamos gerar esse cara aqui, ó. Vamos deixar ele aqui assim. E ele vai ligar. Eu tô olhando realmente aqui, pessoal, no meu desenho. Porque se não, eu vou me confundir. Eu não quero me confundir agora. Ele vai lá pro positivo, ou seja, ele é um pull up. E botão direito. Mostra a etiqueta do componente. Ou seja, ele tá aqui, ó. É um resistor. R1, tá? E de 220 ohms? Na verdade, ele não é, não. Ele não é de 220 ohms, não. Esse vai ser de 10K. Só que eu não sei mudar aqui agora, ó. Mostrar valores. Texto. Tamanho. Então, vamos ver. Apagar. Criar. Editar. Esconder. Bloquear. Arrubar. Levantar. É. Eu realmente não sei. Será que tem aqui, ó. Ah, 220. 220. Tudo 220. Será que tudo é 220? Existou. 10K. Será que ele tem? Ó. Pelo visto, não, pessoal. 10K. Não tem. Então, é só simbólico, beleza? Porque a gente não vai simular. Então, vamos manter lá o resistor. Resistor. Tá aí. Certo? Pego o resistor. Vou colocar de novo aqui. Vou virar. Porque ele é um pull-up. Então, ele tem que puxar pra cima. Atenção. Nível 1. Tá aqui. Ok? Mesmo assim, se eu quiser, ó. Editar. Criador de novo. Antes, Ana. O que é o editar criador de novo componente? Tem perna e vem entortar. Essa versão, a gente ainda tem. Beleza. Então, não precisa muito disso aqui, não. E... Pronto. Tá feito. Tá feito. Tem aí. Um pull-up. Esse cara aqui é de 10K. É isso que a gente tem que saber. Mostrei a etiqueta do componente. Eita aqui. R1. 220. Mas ele não é 220. Tá? Ele é de 10K. Certo? Então, vou até tirar isso daqui. Eita. Tem como esconder. Isso. Pronto. Ah, Rodrigo. E a outra perna aqui do potenciômetro? Né? Porque essa aqui não tá ligada com essa. Essa aqui vai receber um fio. Que é um wire. Ou seja, nós vamos ligá-la. Esse aqui tá no positivo, né? Na linha azul. Essa aqui a gente vai ligar no negativo. Eu vou mudar a cor dela. Cor do fio. Vou botar preto. Tá? Ou melhor, o vermelho é o positivo. Então, vou botar vermelho. E esse aqui é o negativo. Ou seja, é pull-down. Me perdoe, tá? É que eu tô olhando aqui agora. Bem, então significa que o quê, Rodrigo? Esse VCC aqui, ó. Dessa placa. Vamos botar essa placa pra cá. Esse VCC vai vir pra cá, ó. Pronto. Outro vermelho. Cor do fio vermelho. Vamos identificar vermelho como positivo. E o preto tá aqui, ó. VCC, GND como negativo. Pronto. Vem pra cá. Cor do fio preto. Será que tá ligando lá com o GND, ó? Tá. Tá lá. GND e VCC. Tá aqui. Ó. Beleza, pessoal? Ó. Se eu ligar ali. E se eu ligar aqui. Então, esse aqui tá lá. Esse aqui tá ali. E se eu ligar ele aqui. Também. Dá na mesma. Então, tá ali. O VCC tá no positivo. Certo? Ó lá. Tá igual ao potenciômetro. Por isso que esse aqui é pull down. O resistor tá lá no negativo. Ó lá. E esse aqui tá no positivo. Tá vendo aqui? Beleza. Bom. Ah, Rodrigo. E o DIN? Deixa o Rodrigão aqui olhar aonde ele vai. Pra poder ajudar vocês. E o DIN do nosso display, ele vai para o pino 12 do nosso Arduino. Só pra vocês verem. A Arduino é igual. Então, do pino 12 aqui, tá, pessoal? O pino 12 vem pro DIN. Que é esse aqui. Pronto. Vamos botar cor aqui marrom. Tem marrom? Tem. Então, ó. O pino 12 vem pro DIN. Ó. Diminui um pouco aqui o zoom. Pino 12 vem pro DIN. Ó. 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 Vocês estão vendo? Nosso marrom tá aí. Tá nudinho. Ó lá. Ó. Vai lá no 12. Ah, Rodrigo. E o pino CS? O pino CS vai vir no 11. Vocês querem ter certeza disso? O NULL 10. Pino CS. Vem no 10. Isso mesmo. Pino 10. Aqui. E vamos colocar a cor. Qual? Vermelha. Colocar vermelho. Nosso CS aqui. Tá. Tá aí. Cor do FI. Vermelho. Eu tô colocando a mesma cor, pessoal. Geralmente, posso até botar. Mudar aqui pra ficar mais fácil. Mas vou botar, então, um lilás. Pra poder facilitar. Porque quando temos aqui. Quando a gente compra esse sensor. Ele vem com essas cores padrões. Tá? Era o vermelho. Mas não tem problema. Aqui. A gente baixa um pouquinho. Tá aí. O 10. E o pino CLK. A gente vai vir pro 11. É isso mesmo. E a gente vai botar a cor aqui de laranja. Cor do fio. Laranja. Simples assim. Vou dar uma dobradinha aqui. Cadê? Ele é meio chato essa coisa. Então, a gente se mexe muito bem. Você quer ficar aí? Fica aí. O fio. Dobra aqui. Esse aqui. Dobra aí. Então, tá aí. O 11, ó. Olha lá. Foi pro CLK. É isso mesmo? CLK. CLK. Será que é isso mesmo? CLK. Laranja. Vem para o 11. Fechou. Então, tamo bem. Ah, Rodrigo. E agora? Falta o push button. É verdade. Porque aqui no meio do push button, aqui no meio desse botão, tem que vir um fio, né, pessoal? E pra onde vai esse fio? A gente escolheu botar aqui, ó. No D8. Direto pra cá. Escolhemos o fio de cor amarela. Amarelo. E aí vocês veem. Bem bacana. A gente vem. Ó. Vou botar daqui pra cá pra vocês. Ficarem mais visível. E esse aqui pra cá pra cima. Pra poder ver que saiu lá da rotina. Eita. Ó. Eita. Sai daí. Isso. Calma. É difícil arrumar mesmo, pessoal. Sei muito bem, não. Ó. Pra cá. Vamos ver se desce. Eu não quero outra coisa. Pra cá. Pra cá. Pronto. Tá aí. No pino 8, veja lá onde vai, ó. Tá lá no negativo do push button. Estão vendo aí? Percebam? Tá indo pro negativo. Fechou? Entendeu? E tá indo lá pro nosso 8. Então tá tudo lindo. Então agora pra gente... Ah, Rodrigo. E a protoboard não tá energizada. É verdade. Então a gente faz o que aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na placa do Arduino Uno? Que é tipo a Arduino Nossa. GND vem para GND. Que é aqui. Certo? Vamos botar aqui o fio preto. Porque o GND a gente definiu como preto. E os 5 volts a gente vem pro positivo. Que tá aqui, ó. E bota como vermelho. Pronto. Será que tá energizado, ó? Tá lá. Ó. 5 volts. Tá indo no vermelho. Vai lá no VCC até daqui, ó. Olha lá, ó. E o GND vai também no GND da placa. Então, pronto. Tá aí. Nosso circuito feito. Eu não sei como botar texto aqui. Tem texto? Será? Text. Isso aqui. É ok isso aqui. O importante é arquivo, salvar como. E tá pronto o nosso projeto, pessoal. Basicamente isso. É só isso. Display de matriz de LED, 8x8. Que vocês estão vendo aqui embaixo. Push button, um resistor de 10K e a placa Roduíno V2, que é funcionamento idêntico a da Arduino. Depois desse vídeo, a gente vai para a... Vamos colocar aqui, ó. É... Vamos colocar aqui, ó. Layout dado eletrônico Roduíno V2. Beleza, pessoal? E salvou. Pronto. Ah, Roduíno, dá para fazer de outra forma? Dá para exportar? Exportar... Como imagem, ó. PNG. Vamos lá. Layout eletrônico, dado... Não sei o que, esse BB, tira o BB e bota aqui, ó. Vou colocar no lugar que fique mais fácil de ver. Download. Salto. Nunca fiz, estou testando aqui com vocês. Exportando. E foi. Pronto, está aí. Então, se a gente vai lá em Download, ele vai ter... Ó, Layout dado. Vamos abrir. E está aí. Pronto. Já criou a imagem PNG. Temos aqui o nosso módulo matriz de LED. Nossa placa Roduíno V2, que está simbolizando com o Arduino Uno. As ligações e o push button com o resistor pull-up. É isso, pessoal. Fecho esse vídeo por aqui. Montamos o nosso circuito do dado eletrônico na protoboard. Aqui na simulação eletrônica, não. No layout eletrônico através do computador. E depois disso, a gente vai para a vida real na protoboard. E aí sim a gente mostra se funciona ou não. Obrigado aí. Deixa teu like. Desculpa o tamanho do vídeo. Mas para ficar bem explicado, né? É assim que funciona. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.